Como é que é pessoal? Aqui é o Epsi para mais um vídeo e hoje vou-vos apresentar um produto chinês porque já há muito tempo que não fazemos aqui uns produtos chineses e eu lembrei-me que temos que fazer alguma coisa e alguma coisa também útil que é o que eu vos vou apresentar hoje. Pessoal, eu recebi esta encomenda da Bangu e eu pelo menos até o momento nunca tive problemas. Se vocês quiserem fazer compras da Bangu também existe um método de shipping que vocês devem selecionar que é o Priority Direct Mail, se não estou em erro. Pelo que nós se falou no grupo, assim que eu tenho um grupo, se quiseres podes ver o link na descrição e entrar ir ao grupo, o que se falou nesse grupo foi que todas as encomendas que forem feitas por esse tipo de envio não se paga alfândega. Pelo menos até o momento eu não tenho problemas, o pessoal do grupo também disse que já fizeram centenas de encomendas e nunca tiveram que pagar, o que é ótimo pessoal. Por isso já sabes, se encomendas isto tens tempo ou se encomendas outra coisa qualquer e vem do armazém da China ou da Hong Kong, terás que fazer o Direct Priority Mail. Vamos então ver o que é que eu trouxe hoje. Pessoal, eu hoje trouxe o quê? Eu trouxe um microfone muito barato, este microfone é baixo dos 20€, o que é top para o preço, ok? Agora vamos ver a qualidade. Ok, vamos ver a qualidade, se realmente um microfone destes vale realmente a pena. Ok, mas para já eu vou-te mostrar o que é que o microfone tem. Microfone, como tu vês, este aqui é preto, tu tens várias cores, tu tens branco, azul e não sei se tens outra cor. E tens esta. Como tu vês, o microfone é simples, muito simples. Aqui tem a ligação, ok, tu recebes os cabos de todos de ligação. Recebes também um aplicador, se quiseres, se tivés aqueles braços em que se penduram os microfones. Tens já este aplicador, vamos ver. Vamos abrir! Ok, aqui está. Como estás a ver, tens aqui já o apropriado para este microfone, não é assim? É assim? Espera aí, como é que se mete isto? Ok, tens de fazer um bocado de pressão, faz um bocado de pressão. E depois tens o teu microfone e podes estar a falar. E podes estar a fazer o teu conteúdo, ou a fazer os teus vídeos, ou a fazer o que tu quiseres, a tua música. Com este microfone, pessoal, tem também o filter, ok? Tu podes adicionar o filter se quiseres, se não quiseres não adicionas. Estás a ver o microfone, está muito completo. Mas o que interessa agora é ver o som. Ok, a ligação, como tu estás a ver este cabo, tem a ligação ao microfone, que é simples, é uma ligação muito simples. Basta ligar este, carregar e ligar. Mas eu vou fazer um mix entre este microfone e o microfone que eu tenho para gravar estes vídeos, também é de condensador, mas este custou-me 100 euros, por isso é um bocadinho mais caro. E vamos ver realmente as diferenças. Vamos às primeiras frases. Ok, bora lá fazer o teste, pessoal. Três pratos de trigo para três tristes tigres. Três pratos de trigo para três tristes tigres. O rato roeu a rolha do rei da Rússia. O rato roeu a rolha do rei da Rússia. Ok, pessoal, agora que já viste a comparação entre um e outro, vamos fazer agora uma comparação de música. Sim, pessoal, eu vou cantar para vocês, mas é melhor tapar os ouvidos agora neste momento, porque o que tu vais ouvir não vai ser nada bonito, ok? Por isso, vamos lá tentar fazer aqui uma canção. Não há estrelas no céu, 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 não há estrelas no céu. Ah, que terrorista para os ouvidos, eu avisei, tu tinhas que botar para os ouvidos, caralho. Pessoal, ok, está aqui feito o teste, eu não sei se tu conseguiste mesmo ver a qualidade que isto tinha. Evidentemente que eu estou a gravar, eu não sei se isto ainda está com bom som, se não está. Pelo que eu sei, pelo que eu sei, estes 20 euros que tu vais gastar neste microfone, valem a pena, se estives a começar a fazer gravações, se estives a começar a fazer música. Pessoal, é um microfone muito completo, não há muito que enganar, pessoal. É básico, simples e tem qualidade. Posso-vos já dizer que tem qualidade. Agora vamos falar sobre os aspectos físicos deste microfone. Como eu estou a ver aqui, ok, como podes estar a ver, esta parte dourada é toda em metal, ok? Isto é tudo em metal. Nós conseguimos ver pela transparência dos buracos o microfone lá dentro. Em relação à parte de baixo, é plástico e depois tens a ligação para fazer ao cabo que vem juntamente com a caixa BM800. Será este realmente um microfone bom ou não? Está feito aqui mais um vídeo, espero que tenhas gostado. Já sabes, likezão se gostaste, dislike se não gostaste. Segue-me no Instagram porque eu estou a pôr agora muita coisa no Instagram, por causa do setup e de produtos que se vai fazendo, assim também sabes o que vai sair. E como sempre diz o EPSI, bye bye e até breve! Até dá para cantor? NÃO!